E aí galera do YouTube, aqui é o do Carro Pogoncel, galera eu tô com o Moto G6 Play, pode ser também por 6, 6 Plus e outros aí que fica o seguinte, ele aparece o M e apaga, fica só nesse loop aí, e tem as que aparece e apaga e nem acende mais, como aconteceu aqui agora. Vou mostrar a vocês o procedimento que é bem simples, que você pode tentar resolver aí, já tem outros vídeos do meu canal aqui que também resolve, que é um pouco diferente, 76 primeiros, que possa ser também, que nem seja esse aqui, pode ser que não seja esse. Então tenta os outros primeiros, que eu vou deixar também disponível nesse card aí, e também no primeiro link da descrição do vídeo, que seria o sem abrir o aparelho, e esse vídeo aqui a gente vai mostrar o procedimento abrindo o aparelho, que dá certo, que seria o seguinte, você já limpou o cachê do seu aparelho, que eu vou deixar no primeiro card desse vídeo, também no meu comentário, você limpa o cachê e não deu certo, você já trocou a bateria do seu aparelho, que também vou deixar no primeiro link aí, e não deu certo. Vou mostrar a vocês o defeito que tá causando nesses aparelhos aí agora. A única coisa que eu vou pedir a você, que se deu o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha nossos vídeos pra ajudar nós aqui, e bora lá pro procedimento, cara. É o seguinte, esse aparelho aqui já tá parcialmente aberto, tá sem o fundo aqui, né. E se você perceber aqui, tá com a bateria nova, cara, tá com a bateria nova, e não, ainda não ficou bom. Já troquei a bateria, já limpei o cachê, já formatei o aparelho, e não deu certo ainda, ele ainda fica reiniciando, depois que eu fecho o aparelho todinho. E eu percebi uma coisa, cara, quando eu tava fechando ele aqui, aí se liga só, se eu plugar a bateria aqui, e segurar pressionando aqui, aí, e ligar ele, ele funciona normal, galera. O que que eu analisei aqui nesse aparelho? Eu não fiz ainda o procedimento, eu ainda não fiz o serviço, mas já sei que isso vai resolver. O que que eu analisei aqui, é? Simplesmente, eu vou colocar um cálcio aqui, no plug da bateria, um cálcio, pode ser um pedaço de fio isolante, alguma coisa assim, e fecho o aparelho pra pressionar a bateria aqui, cara. Porque provavelmente, a bateria não tá conseguindo dar contato no conector da bateria, no caso na placa dele, aí você vê que ele tá ligando ali, tá vendo aí? Eu tô pressionando aqui, aí, deixa eu virar aqui o lado, tô pressionando aqui, e ele consegue funcionar normal, cara. Então, o procedimento aí, vai ser esse aí. Você tenta tudo, você tentou os outros, e não deu certo, então, tenta isso aí agora, também não custa nada pra você aí. Bom, galera, aí, espero só ele ligar pra vocês verem, às vezes demora meio pra ligar, esse aparelho é lindo demais. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso aí, espero te ajudar você com esse vídeo, qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo, então, vai no meu Instagram, fala comigo via direct, vou falar com todo mundo lá, cara, vou estar disponível pra todo mundo. Você vê que até a bateria caiu, mas não, não ligou, né? Tamo junto sempre, se inscreve no canal, que não é inscrito, e é nóis, valeu!